E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje temos recebido de uma marca pela segunda vez, não é qualquer recebidos não, olha só. É uma caixa gigante, gente, a Urbani que não tá brincando em serviço. Olha tudo isso daqui que eles me enviaram, então tem muita coisa legal pra vocês, pedi bastante peça jeans. Então bora ver, vou vestir tudo no corpo pra vocês e temos cupom de desconto, então é só usar o cupom que tá aqui na tela que vocês ganham 20% de desconto. E tem gente que me pergunta se é seguro e gente, eu tô recebendo tudo direitinho, tá? A qualidade depende da peça, quando a gente compra que a gente realmente vê, mas é sempre bom ver vídeos de avaliações, ver os comentários das peças no próprio site ou no aplicativo da Urbani. Então assim, gente, eu tô gostando bastante, então comentem aqui pra mim se vocês já compraram lá, se vocês querem comprar. Comenta aqui, vamos trocar essa experiência também aqui nos comentários. As peças vêm todas nesses saquinhos aqui, ziplock também, que eu amo pra usar em viagem ou quando eu saio pra algum lugar que eu preciso levar trocas de roupa pra colocar sapato, é muito bom. E a primeira peça é uma saia jeans, eu amo esse tom de jeans assim mais cru, eu acho super vintage, acho muito bonito, meio vibes anos 80, meio anos 90. A linha dele de costura é amarelada, até meio dourada, chama bastante atenção, eu acho que pela câmera não vai dar pra ver, mas é muito bonito, gente. O jeans de você pegar, dá pra ver que é um jeans bom. Não é aquele jeans grosso, pesado, mas é um jeans de qualidade, dá pra ver assim olhando na peça. Aqui tem botão e o zíper, tem bolso tanto na frente quanto atrás e vocês que assistem os meus recebidos, meus vídeos de comprinhas, devem perceber que eu amo assim. Coisa básica, né? Sem muito detalhe, então eu amo assim quando a lavagem é mais simples. Eu pedi no tamanho XS, eu tô achando aqui bem largo, aqui essa parte de cima. Eu acho que é cintura alta, então assim, pra ficar cintura alta, eu acho que tinha que ser menor. Próxima peça, mais uma peça jeans. Eu pedi uma jaqueta, essa daqui que é mais curta, é tipo um cropped e eu tenho uma jaqueta mais over que eu comprei num brechó jeans que eu amo demais. Mas às vezes, dependendo do look, quando é... Porque a gente tá com uma parte de baixo e cintura alta, às vezes eu sinto falta de uma jaqueta mais curtinha, sabe? Pra compor o look assim, mais bonito, ficar mais harmonioso. E aí, eu vi essa daqui no site, achei linda. Atrás ela não tem nada, tem esse tom assim também de jeans mais azul, mais básico. No recorte dela tem uns detalhes mais destroyed, achei muito bonitos. A costura, tanto dessa jaqueta quanto da saia que eu acabei de mostrar, são muito boas. Aqui tem dois bolsos que são de verdade, então gostei. Comenta aí o que vocês acharam, gente. Eu achei muito bonito e acho que dá pra usar por cima de vários looks, ainda mais agora no verão. Próximo! Tô pegando todas as peças jeans pra mostrar primeiro pra vocês. Pedi um short jeans preto. Eu tenho uns shorts que eu comprei azul, nessa vibe mais básica, que eu tô amando muito. E aí, agora eu tava querendo um short preto. E esse daqui eu achei muito bonito, ó. Ele tem aqui mais desfiadinho. Tem aqui um pouquinho de destroyed, levemente. E ele não é aquele preto preto. Ele é aquele preto que tem uma lavagem gasta, ó. Tá vendo? Então tem aqui umas tonalidades mais claras, sabe? Tipo, mesclado. Eu achei bem bonito, com o botãozinho prateado. Essa daqui eu peguei no tamanho XS. E esse daqui eu acho que vai ficar bom, hein? Parece que o tamanho vai ficar ótimo. Eu amei, eu amei a qualidade, gente, do jeans. Tô surpresa com os jeans, viu? Eu peguei tanta peça jeans, porque eu queria testar a mesma qualidade. E tô achando muito bom. Os bolsos aqui na frente são de verdade também. Achei um modelo muito lindo, gente. Olha só, tô ficando surpresa com esses recebidos, hein? Até agora acho que eu acertei em cheio, hein? O que vocês acham? Próxima peça. Essa daqui é grande, hein? Eu acho que nem vai dar pra eu mostrar aqui pra vocês. Só vocês vendo aqui do ladinho no corpo mesmo. E, gente, essa daqui tá pesada, hein? E eu peguei essa peça aqui mais diferenciada de tudo que eu tenho. Porque eu não tenho uma peça dessa, que é uma jardineira. Olha só, gente. Eu acho que eu não tenho jardineira desde quando eu era criança, sério. E aí, eu não sei. Tava vendo alguns looks com jardineira. Tava pensando em apostar em uma. Então, vi no site da Urbanic e achei muito bonito. Em tom preto também, pra dar uma diferenciada do jeans azul normal. Atrás tem dois bolsos aqui no bumbum. E aí, ela é toda reta, ó. Tem mais bolsos aqui na lateral da perna. Achei bem bonito. Tem bolso aqui na frente, ó. O material é bom. Gostei muito. Eu pedi tamanho S. Vamos ver como é que vai ficar no corpo. Ó, a perna, ela desce toda reta. Eu gostei bastante, viu, gente? É acabamento, assim, questão de acabamento. Acabaram as peças jeans, então vamos pra essa daqui. Pedi um biquíni preto. Porque eu tava sem biquíni preto, assim, básico. E olha o tamanho dessa parte de baixo. Esse daqui, ó, deixa eu ver. Eu pedi tamanho S. Olhando aqui, eu achei essa parte de baixo bem grande. Olha aqui a parte de trás. Aí, a lateral é de amarrar, de cordinha. Bom pra quem gosta de marquinha pequena, né? Vou lavar pra provar, viu, gente? Vou lavar antes. E olha só. Tá bem grande, né, gente? Tá maior que a minha cabeça. Caramba! A parte de cima é muito fofa, olha só. Eu gostei bastante. Aqui tem uns franzidinhos, ó. E é um tecidinho mais caneladinho. Acho que tá dando pra ver, né, o tecido. Tô com medo dessa parte de baixo aqui, né, ser gigante. Mas vamos ver no corpo. E biquíni preto, né, básico. É ótimo pra quando a gente não sabe que biquíni a gente quer. Enfim, preto é básico, né, gente? Então, assim, eu tinha que ter. E eu gostei desse modelo no site, então pedi. Próxima peça é uma camiseta. Tem tudo super bem embaladinho, ó, gente. Com papelãozinho pra chegar bem direitinho. Essa camiseta aqui eu peguei no tamanho M. Eu achei muito bonita. Eu não tenho nenhuma camiseta cinza. Essa é muito bonita. Tem uma estampa bem legal. Tipo meio colegial, de faculdade americana, ó. Olha só, gente, que legal. É como se fosse de time de beisebol. Achei muito bonita, olha só. A estampa é tipo aquela estampa que é impressa, sabe? Tá dando pra ver. O tecido da camiseta é bem gostoso. Não parece que é transparente. Achei muito bonito. É um cinta meio mescladinho. Achei bonito. Não é over. Eu acho que a manga aqui tá no tamanho normal. Espero que o M fique bom. Eu gosto de camisetas, assim, que fiquem um pouquinho mais larguinhas. Então, eu espero que eu tenha acertado em pegar o tamanho M. Olha só. Aqui atrás ela é lisa. O tecido é bem gostoso. A próxima peça é uma calça de sarja, uma calça de alfaiataria. Eu tenho uma preta que eu amo e tava sentindo muita falta de ter uma em um tecido mais claro. Então, eu peguei nesse tom de bege, esse tom de cá, que eu não sei muito bem definir isso daqui. Caramelo. Enfim, só sei que eu gostei muito do tom pessoalmente. É muito lindo. É um tecido, assim, uma alfaiataria grossa, sabe? Eu gostei bastante da qualidade, ó. Por dentro não tem forro. Então, os acabamentos ficam meio abertos. Dá pra ver aqui as costuras do bolso de trás, ó. Tá vendo? Mas é uma costura bem feita. Daí tem o zíper e o botão é assim, ó. É assim que fecha. Você encaixa aqui. E aí, não dá pra ver na frente, ó. Não tem botão. Daí tem passante pra cinto. Tem bolsos aqui na frente. Tem umas preguinhas aqui, ó. Umas costuras que eu acho que deve dar um volume e deve ficar bem bonito no corpo, hein? Eu espero. Esse daqui, vamos ver que tamanho que eu pedi. Pedi tamanho XS. Então, geralmente, tudo que eu peço XS da parte de baixo fica bom. Então, eu espero que fique. Olha só. Perna desce toda reta. Eu amo essa modelagem de calça. E aí, aqui atrás, tem aqueles bolsos que são estilo embutidos. Achei diferente. Achei bem bonito. Mas é bolso falso. Ai, gente. Eu achei linda. Próxima. Tirei um pouquinho o óculos, gente. Porque tava aqui enroscando no meu cabelo. Aí, tirei. E vamos para o próximo pacote. É um vestido preto. Mas ele parece tão comprido que eu não tô lembrada desse modelo, ó. Ele é um modelo bem bonitinho, ó. Como é preto, não sei se vocês vão conseguir ver bem. Acho que vai ser melhor no corpo, ó. Mas aqui tem um... É bem bonitinho, assim. Tem um decote mais contido, parece. Tem manguinhas, ó. Tem um comprimento, parece que é mid. Não sei. Tem que ver no corpo. Tem um tecido gostosinho. Não é muito grosso. E os acabamentos são ok. Assim, não é perfeito. Tô vendo aqui linha sobrando. Então, assim. É uma peça ok. Eu não lembro ter pedido esse vestido, gente. Juro. Próximo. Pedi um moletom. Uma blusa de moletom. Apesar de que a gente tá no verão. Eu tava sentindo falta de uma blusa de moletom com zíper. Porque eu tenho blusas de moletom fechadas. Tanto bege quanto preta, mas é fechada. Então, pedi essa daqui de zíper. Tem capuz, tem forro. Parece ser bem quente. Um moletom bem quente. Tem as cordinhas aqui no capuz. Tem os zíper. E olha só que grandão. Eu pedi tamanho M porque é moletom, né? Eu acho que tem que ficar mais larguinho. E ele é bem grande, olha só. Gostei bastante do tamanho. Aqui nas mangas tem o elastiquinho aqui no final. E aqui também no corpo, olha só. Então, gostei bastante. Não tem bolsos ou tem... Ah, tem aqui na lateral, ó. É quase escondido, tá vendo? Então, tem bolso aqui na lateral. Gostei bastante. E peguei sem estampa porque, né, pra ficar no básico, pra não ter erro quando eu for montar algum look. Ou até pra ficar em casa, fazer alguma coisa rápida aí no mercado. E na padaria, na casa da minha mãe. Sei lá, coisinha básica assim também. E também acho bonito pra montar look, viu, gente? O moletom fica legal em look sim. É só saber combinar. Olha, por dentro ele não é muito grosso quanto é na toca. A toca é mais grossa do que o corpo. Porém, o corpo, ele tem esse tecido aqui, ó. Esse tecido tipo de pelúcia. Então, apesar de não ser muito grosso, eu acho que deve esquentar. Então, gostei pra caramba. Qualidade muito boa, olha. Tá de parabéns. Agora vamos para a última peça, mas não menos importante. Porque é simplesmente a roupa que eu planejei usar no ano novo. Olha quem entrou dentro da caixa. Eu mal esvaziei, ela já entrou aqui dentro. Ela quer pegar pra ela. Olha só. Peguei no tamanho XS, que eu achei que seria mais certeiro. Porque geralmente XS fica bom em mim. E olha só que modelo meiguinho. Ele é todo franzidinho. E tem esses detalhes aqui, gente. Eu não lembro o nome desse tecido pra falar pra vocês. Mas eu sei que tem um nome esse tecido aqui furadinho. Eu achei ele muito fofo. Ele tem forro. Olha só aqui no busto, que bonitinho. Tem essa cordinha aqui pra fazer essas amarrações. Eu achei ele muito fofo, gente. Como eu vou passar na praia, eu achei a cara de praia assim. Tipo, bem levinho, bem fresquinho. Cara assim de litoral, sabe? Não sei explicar, gente. Mas eu amei. Parece que ele tem um comprimento bom assim. Até talvez curto, não sei. No corpo, vamos ver aí. O tecido é bom. Tem forro. Não é muito grosso, hein? Não é muito grosso. Então talvez fique transparente. Olha só. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E comenta aqui qual foi a sua peça favorita. Que eu vou amar saber. Eu curto e respondo todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. E também me segue no meu Instagram pra me acompanhar no dia a dia. E todas as postagens que eu vou fazer com essas peças maravilhosas. Então me segue por lá também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!